Eu vou fazer a troca do filtro de cabine que fica aqui embaixo do porta-luvas Esse aqui é um Bosch, isso aqui é a mesma coisa para Polo, para Fox, para Gol, mesma coisa Inclusive alguns Gol, a Volks é foguete Vem tampada a caixa, mas dá para cortar a caixa, comprar a tampa e a trava e colocar o filtro Louco né, não sei se como é que é as coisas, paguei R$29,00, esse é um Bosch CB0512 E aqui tem algumas referências de marca, Manseul 2545, Tecfio ACP303, Fran CF9323 Agora vou mostrar aqui para vocês aonde que fica, eu acho que vai sair sujo para caramba Joguei o banco aqui para trás, estão vendo essa tampa aqui, eu puxo aqui E puxo aqui, e ela vai destravar, aliás eu tenho que puxar para dentro Aqui e aqui ó, ela vai se soltar E aqui ó, tem essa gaveta, essa gaveta é o mais, é o mais chato de achar E ela tem posição correta Deixa eu pegar uma posição que fique legal para vocês verem Aí, nossa esse aqui está feio, Jesus Está aqui o filtro, como o ar vem daqui para cá Essa parte aqui tem que estar suja, mas a outra tem que estar limpa Para ar de dentro Então, tirar aqui Fica bem preso nesse quadro Esse carro está precisando de um banho também Aí, como é que fica Tirar aqui fora, para poder virar ele Mas achei que ia estar pior Vamos ver aqui Vamos do lado de cá, como é que está Está meio cinza, mas não está ruim não Vou mostrar para vocês agora Ali dentro da caixa Deixa eu abrir aqui Olha ela ali dentro Até que não está sujo não Aquele caninho ali é o da evaporadora Olha lá Ali tem um Sugirinho Se eu fechar Vou ver se eu coloco um aspirador Para puxar aquilo ali Mas de resto, está Tranquilinho Para quem queria ver como que é Aqui dentro É assim Peguei um pedaço de mangueira de encapamola Passei uma fita isolante aqui Olha como é que ficou Agora eu vou ligar E vou pôr lá dentro Vamos ver se eu consigo mostrar Entra aí do outro lado, filho Olha E aí E aí Vamos tirar e vamos olhar Já desligou Vamos ver se saiu Ela limpou Foi até o final E dá para ouvir o barulho dela puxando Agora está top Vou pôr de volta no lugar Já lavei as peças Já secaram, lavei com um pincel Não usei bucha E usei aquele desengordorante Veja IP, pode ser até detergente Para quem quiser ver O quadro onde vai O filtro, esse aqui é o código 6Q0 819-647 Depois tem a tampa Opa 6Q0 819-422B E esses dois As duas travinhas 6Q0 815-391 Top Aqui Ela vai entrar lá Nessa posição aqui Assim, ó Por que? Aqui entra o filtro Vou tirar isso aqui para cá Né filho? E aí o ar vai passar por ela Então Vamos pegar o filtro aqui agora Filho, puxa a caixa aí pro pai Pega Aí Obrigado Filho, puxa o plástico aqui pro pai Poxa Aí Obrigado E aqui Vocês podem olhar Fluxo de ar Fluxo de ar Então Se ele fica aqui Porque o ar vem daqui Eu vou vir aqui Essa aba Ela fica pra baixo Esse Isso aqui E vou encaixar ele Bem certinho Aqui assim Pra que ele fique Na posição Tá encaixado o filtro Ó como é que fica Ele fica um pouco encolhido aqui E ali em cima Porque eu tenho que achar O centro dele aqui Pra ele ficar legal Então, ó Tá faceando aqui Tá faceando aqui Aqui E aqui Pra isso Aqui tem esse plástico Tão vendo? E eu pulei Duas abas Uma, duas ali Dessas daqui Ó De cada lado Isso acho que pode variar De marca De filtro Não é muito Padrão não Mas eu fui acertando Até ficar legal Então ele baixa E ele veda 100% aqui Na gaveta No quadro dele Como ele vai Dessa forma Ó A aba ali E ele vai Aqui Nessa posição E o vento Vem por aqui Então Tá aqui A flecha Olha Fluxo de ar Fluxo de ar Aquela aba Que eu tinha mostrado Essa parte aqui Ela encaixa Certo aqui Ó Fica Justo Agora eu vou pôr As travas Pra pôr a tampa Então ela vem aqui Escorrega pra cá E aí ela limita aqui Era pra ter dois Só tem um E aqui E aqui a mesma coisa Aqui Esse L Que ela dá Essa parte aqui É pra frente Vocês podem ver Que aqui tem Uma sobra E ela encaixa Bem aqui Nessas Nessas canaletas E depois a trava Vai correr aqui Aqui E aqui Olha lá Vedou Legal E agora É só Vir aqui Corre pra cá Corre pra lá Aí como é que fica Aqui Aqui E aqui Travou Belezinha Fechou ali Ó Vedado Tá pronto o serviço Algumas pessoas Passam cheiro Nesses filtros Alguma coisa Eu tenho uma rinite Braba Então eu não costumo Passar nada Existe também Esse filtro aqui Com carvão ativado Ele De carvão ativado Ele ajuda A reter odores Mal cheiro Mas ele está passando Na estrada Tem aquele cheiro forte É Adubo de cana É Carcaça De alguma coisa Sabe E ele ajuda A dar uma amenizada Mas é difícil De achar E ele é bem Mais caro também Como é que vai ficando E ele deveria ser Assim Essa é a parte Que encaixa Lá naquela aba Do quadro Então Praticamente Não pega sujeiro Mais desse lado Aqui Que é onde Ele passa E vai Pra gente respirar Vocês podem ver Que Ele segurou bem Aqui